Presidente, eu fico impressionado com a hipocrisia da esquerda. Nós tivemos uma votação para a abertura da CPI da UERJ no plenário, e eu me lembro que eles juntaram uma porção de que não tem o que fazer na universidade para causar balbúrdia naquele outro plenário, e a qual atacavam os parlamentares bolsonaristas, de fascista, de milicianos, e eu não vi a indignação desses que vieram para cá agora atacar quem está ali lutando por democracia. Eu não vi essa indignação. É muito fácil vir para cá jogar para o nicho eleitoral deles, e é o que a deputada que me antecedeu faz, ela joga, ela joga para a plateia, ela joga para o nicho dele. Agora, não ataca essas pessoas que estão ali não, porque são pessoas de bem, chefes de família, pessoas que lutam pelo nosso país, diferente do líder político dela, o maconheiro do Marcelo Freixo, maconheiro do Marcelo Freixo, que é o líder político dela, que defende a legalização das drogas. Então, presidente, estou aqui com essa bancada de deputados da direita, e quando nós nos elegemos em 2018, eu me lembro que nós falamos que nós não íamos dar paz para a esquerda, e não vamos dar, não vir para cá gritar, se vitimizar, porque nós não vamos cair nesse sensacionalismo mentiroso e barato da esquerda, liderado pelo maconheiro do Marcelo Frouxo, porque eu tenho certeza que a população de bem não quer esse traste como governador. Então, presidente, fica aqui, o meu apoio é vocês, podem contar com a nossa bancada, ninguém vai gritar e xingar vocês que são chefes de família, pessoas ordeiras aqui não. Porque se tivesse manifestação dessa turma aqui, eu tenho certeza que teria o maconheiro, os bandidos, tudo ali em cima, porque o líder Marcelo Freixo tirou fotos com diversos bandidos, Tuxinha, entre outros. Então, fica aqui o meu repúdio à deputada que me antecedeu, atacando essas pessoas de bem aqui no Planoário, presidente. Obrigado.